E o Mulher.com sempre gosta de dar dicas pra você cuidar da saúde do corpo, do coração e também saúde bucal. Recentemente nós recebemos a doutora Lilian Guedes, dentista, que falou tudo sobre higienização bucal em bebês e crianças. E hoje ela retorna ao programa. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada pela presença novamente, Lilian. Agradeço. E hoje a gente continua falando sobre higiene bucal e de um problema muito comum nos brasileiros que é difícil a gente lidar. Mal hálito. Mal hálito. Bebês. Tem mal hálito, Lilian? Também podem ter. Nós falamos da outra vez sobre a limpeza da língua do bebê. E o bebezinho ele regurgita, então dá o mal hálito e a língua fica toda espessa com aquele restinho de leite. Então o bebezinho também pode ter mal hálito. Nós separamos algumas imagens para ilustrar a nossa entrevista. Eu queria chamar então aí alguns slides, algumas fotos para você entender e compreender o assunto mal hálito. E aí sim poder tratar e também ajudar, de repente, uma pessoa que você conhece que tem mal hálito. Então nós temos aí a nossa primeira imagem. Esse é um caso de gengivite. O mal hálito, Tati, acomete geralmente pessoas que têm a gengiva assim, vermelha, que sangra, restinhos de comida inserido ao dente. Isso é um caso de doença gengival. Então possivelmente pessoas que tenham problemas gengivais, muito provável que elas tenham também mal hálito. E é difícil a gente reconhecer que tem mal hálito, né? É muito complicado. Como fazer isso? É muito... não, a gente já vai entrar nesse assunto. Legal, né gente? Porque a gente sempre fala assim, ah, o fulano tem mal hálito. Mas a gente nunca fala, ah, será que eu tenho mal hálito? Daqui a pouco a Toalília vai dar dicas pra gente. É isso mesmo. Saber identificar se a gente tem mal hálito. Bom, a gengiva já é um grande sinal. Como nós já estamos mostrando. Bem vermelhinha. Ela estando bem vermelha, sangrando. Às vezes os pacientes perguntam assim pra mim. Doutora, é normal toda vez que eu passo o fio dental sangrar? Não, não é normal. Está acontecendo alguma coisa e esse restinho de sangue que fica ali vai provocar o mal hálito dessa pessoa. Perfeito. Nós temos mais uma imagem, mais uma aula hoje com a dentista Lilian Guedes sobre saúde bucal e mal hálito. Será que essa pessoa tem mal hálito, Tati? Aí eu acho que sim. Porque a saúde ali dos dentes não está nada boa, né? Então, olha só. Sim, essa pessoa provavelmente tenha mal hálito. O que a gente nota? Pessoas fumantes, elas geralmente têm o mal hálito provocado do cigarro. Mas o cigarro, ele aquece toda a mucosa, toda a gengiva que fica inserida ao dente. E esse ressecamento provocado pelo cigarro vai formar uma descamação. E essa descamação vai ter origem o mal hálito. Uma outra coisa é que nesse caso a gente está falando também do tártaro. O tártaro nada mais é do que restos de bactéria com comida. Então, o que vai causar? Vai causar um problema gengival, esses dentes vão ficar moles, vai sangrar. No primeiro estágio ele sangra. Às vezes o paciente fala assim, nossa, doutora, meu dentista só puxou meu dente e meu dente saiu. Foi uma doença periodontal. Então, provavelmente, quem tem a doença periodontal vai ter mal hálito também. Perfeito. Mais uma explicação e a gente tem mais uma imagem. Esse é o casio amidaliano. Já ouviu falar? Não conheço, filha. Esse é um caso assim, olha, o paciente às vezes fala assim, toda vez que eu vou tossir, espele da minha garganta uma massinha branca. Ou então a gente pede para a criança, filho, abra a boca. Quando você olha a amígdala da criança, você vê pontinhos brancos inseridos na amígdala. Bolinhas brancas. Isso mesmo. Essas bolinhas são chamadas de casio amidaliano. Esse casio causará mal hálito. E o tratamento dele, o dentista não pode fazer. Mas se for um caso muito crônico, o otorrino vai pedir para que seja retirada as amígdalas. E como melhorar, então, nesse caso, o mal hálito? Como criam essas bolinhas na amígdala? Essas bolinhas são restos de alimento. E essas bactérias que estão na nossa boca, elas se favorecem desses restos de alimento. E a própria boca tem uma descamação natural. Então, formam essa bolinha que fica armazenada lá dentro. O tratamento, na verdade, tem que ser multidisciplinar. É multidisciplinar, ou seja, é o otorrino, junto com o dentista. Vamos analisar qual que é viável, o que é viável ou não. Mas, assim, provavelmente veio de uma péssima... Aí a gente tem que falar a verdade. De uma péssima higiene bucal da língua. Porque, às vezes, o paciente fala assim... Não, mas eu limpo a língua. Mas não da maneira correta. Então, esse restinho de comida que ficou inserida vai lá para o fundo da garganta, levando ao desenvolvimento do caso amidaliano. Que causa o mal hálito também. Que causa o mal hálito. Muito interessante. E, às vezes, no dia a dia, naquela correria, né? Tanta coisa para fazer em casa, tanta coisa para fazer fora. É roupa para lavar, para passar, casa para limpar. Tem que levar filho na escola. Não dá a pena a gente escovar o dente mesmo com cama, né, Lilia? E esquece. Na correria, a gente acaba esquecendo de fazer a higienização da língua. E é fundamental as causas do mal hálito, Lilia. A maioria das vezes é por causa mesmo dessa falta de higienização correta. E ouvi também dizer que tem problemas em relação ao estômago, fígado. O que é verdade e o que é mito em relação às causas? Dizer... Muitos pacientes falam... Nossa, doutora, eu estou com problema de estômago e estou com mal hálito. E aí, começam a usar pastilhas, não é verdade? Enxagante bucal. Enxagante bucal. Para ver se alivia. Então, assim, a grande causa do mal hálito vem da boca. 90% está relacionada à boca. Desses 90%, 40% é a língua. Então, já escovar a língua já é um grande avanço para quem não deseja ter mal hálito, tá? Bom, fora isso, temos o caso amidaliano, que é em decorrente do que nós já falamos. São essas bolinhas que você comentou. São próteses mal adaptadas ou próteses fixas que já fazem muito tempo que elas estão na boca e o paciente não vai ao dentista para fazer uma higiene correta delas. Aparelhos ortodônticos também dão mal hálito. Diabetes descompensada também pode ter um hálito que nós chamamos de hálito cetônico. Então, assim, tem várias causas, mas as mais importantes, elas estão relacionadas à boca e está na língua, nas amígdalas e nos dentes. Quanto ao estômago, 1% é causa de estômago. Por exemplo, a pessoa tem um tumor maligno, então, lá no estômago, aí sim, pode ser por conta disso. Mas não tem grandes relações. É a minoria dos casos. Muito, muito, muito. Eu queria abrir espaço para as perguntas, a gente já recebeu algumas. E tem uma dúvida aqui da telespectadora Ana Paula Moreira, escreveu para a gente, de Sorocaba, Estado de São Paulo. Ana, obrigado pela audiência. E eu acho que a pergunta dela aqui tem a ver um pouquinho do que a gente conversou agora há pouco. Ela relata o seguinte, Lilian, de um mês para cá, ela diz aqui que está sentindo não somente mal hálito, mas também um gosto ruim na boca. Ela foi ao dentista e, num primeiro momento, a dentista disse que não havia nenhum problema. Depois de alguns dias, surgiu dois pontinhos brancos na garganta, um de cada lado. Incomodou um pouquinho. E ela abrindo a boca, olhando lá no fundo do espelho, ela conseguiu identificar, provavelmente nas amígdalas. Achei que fosse uma infecção. Aí ela tentou mexer, cutucar um pouquinho e ela viu uma bolinha dura e com cheiro forte. Ela pergunta o que poderia ser isso e aí ela foi no médico. O médico pediu para ela procurar, o clínico geral, um dentista. E a dentista pediu para ela procurar o médico. Afinal, o que são essas bolinhas branquinhas? É isso que a gente comentou de falar. E quem que ela procura, então? Porque o médico mandou no dentista, o dentista mandou no médico. É. Bom, isso é normal acontecer, viu? Mas assim, possivelmente trata-se de um caso amidaliano, como nós já falamos. Por restos alimentares, descamação da mucosa. E aí, se alojou lá dentro da amígdala. Então, quando você passa a mão assim ou quando você tosse, você expele ele. Ele realmente causa um mau hálito. Talvez quando você foi ao dentista não estivesse, por isso ela não viu. Mas assim, qual que é a minha orientação? Existem dentistas especializados em tratamento de mau hálito. Eu acredito que o seu caso, desse mau hálito, dessa boca amarga que você diz, tenha sim referência ao caso amidaliano, que são essas bolinhas. Alguma, a boca um pouco ressecada, um fluxo salivar um pouco diminuído. E aí fica com essa boca um pouquinho amarga. Eu acho que você tem que procurar um especialista em tratamento de mau hálito. Ele vai te ajudar muito. Que é o dentista especialista em tratamento de mau hálito. E uma dica pra ela já começar fazendo hoje é a questão da higiene na língua. Isso. Que eu acho que não só ela, mas muitos brasileiros acabam, eu admito, viu gente? Às vezes na correria do dia a dia é só o dente ali e não pode. Tem que fazer a higienização correta da língua, né? Por isso que nós falamos tanto pras crianças, de já instituir o hábito da escovação lingual. Perfeito. Quero agradecer, Ana. Muito obrigada. E aqui no final do e-mail ela elogia o programa, diz que é fã. E aí segue todo mundo no Twitter, no Facebook. E ela diz que é fã também da artesã, a Priscila Cunha, que daqui a pouquinho participa do Cantinho da Arte. Vou passar pra ela o e-mail. Obrigada, viu Ana? Espero que tenha ajudado a esclarecer. Nós temos uma imagem, inclusive, dessa higienização da língua. Eu vou pedir pra equipe colocar. Tá aí a língua. Bom, você tinha me perguntado como que a pessoa mesmo sabe que ela tem mau hálito. Então, olhar a língua, observar, essa placa amarelada sobre a língua tem um nome. Ela se chama saburra lingual. Sério. Essa saburra lingual são restos de alimento, a descamação da mucosa bucal e algum alimento com corante. Por isso, ela pode ficar de diferentes cores. Essa saburra lingual que provoca o mau hálito, tá? Então, o paciente, ele deve pegar, olhar no espelho, ver se tem problemas de gengiva, se tem tártaro, se é fumante. E olhar também a língua, ver se tem essa saburra lingual. Esse é um limpador? Que coisa chique, olha lá. É, esse é um limpador. Esses dois é um dos modelos. Existem vários modelos no mercado. E para quem não consegue encontrá-los, pode estar fazendo uso até mesmo de uma colher. Uma colher que nós usamos em casa, deixa só para fazer a higiene bucal. Então, a higiene bucal da língua é assim. Coloca o raspador lá no fundo da língua e vem puxando para frente. Todo o conteúdo vai sair, tá? E aí sim. Olha lá, a língua, o primeiro mostra uma língua meio branca. Então, o paciente coloca a língua lá na frente, com o raspador, ela puxa até a frente. E aí a língua fica com a característica vermelhinha, que é limpinha e não tem... Que é o ideal. Que é o ideal. Muito legal. Então, a gente já tem aí. Ela com essa aparência esbranquiçada, a gengiva muito vermelha. Dá uma olhadinha se os dentes estão bem limpinhos. A gente mantendo esses cuidados, já acaba prevenindo em relação ao mau hálito. Visitar sempre ao dentista. Boca seca. Você comentou da boca seca, Lilian. Boca seca causa mau hálito? É um sintoma, um sinal de mau hálito? Isso. Às vezes as pessoas estão um pouco mais estressadas, sentem que a boca ficou seca. Às vezes a pessoa usa algum anti-hipertensivo, antidepressivo. Esses tipos de medicamento vão causar boca seca. Que nós conhecemos como xerostomia. Essa sensação de boca seca ou a própria boca estar seca, ela vai causar mau hálito. De que forma, Tati? O fato de não ter saliva, o resto alimentar fica parado sobre os dentes e sobre a língua. O fato deles ficarem parados na presença de bactéria vai exalar um cheiro que todo mundo conhece como mau hálito. Então, por isso, o fato de ter pouca salivação faz com que tenha mau hálito. A nossa dica qual é? Sempre que sentir a boca seca, estou nervosa, estou estressada, estou tomando algum medicamento, sempre está ingerindo água para estar diminuindo essa sensação. Perfeito. Quero agradecer muito a sua presença, Lilia. Quero chamar a atenção de casa. Muitas pessoas acabam usando produtos como esse para fazer o enxague bucal. Tenho uma notícia para você de casa. Produtos como esse, alguns ajudam, previnem mau hálito e outros aumentam, provocam. E no próximo bloco você vai saber quais melhoram e quais pioram o mau hálito. Ficou curiosa? No próximo bloco a gente explica para você. Vai participando. Mulher.com volta em instantes. Voltamos ao vivo. Hoje o programa Mulher.com aborda um assunto muito importante e infelizmente muito comum entre os brasileiros. Mau hálito. Nós estamos recebendo a dentista Lilian Guedes. Daqui a pouquinho a Lilian vai esclarecer para a gente uma dúvida muito comum. Muitas pessoas costumam fazer enxague bucal com aqueles produtos, né Lilian? Só que alguns desses produtos, ao invés de prevenir e melhorar o hálito, prejudicam. E a gente vai explicar para você quais as diferenças, o que você tem que prestar atenção na hora de procurar no supermercado, numa farmácia, esses enxaguatórios bucais. Antes, eu quero convidar você a rever aqueles trechos de entrevistas gravadas dentro de um elevador, sabendo o que o pessoal fala sobre o mau hálito e como dar a notícia para um conhecido nosso que ele tem mau hálito. Não é fácil essa situação não, né gente? Olha o que o pessoal diz. Olha o elevador, começando mais uma vez, a gente vai falar sobre saúde, comportamento também, porque mau hálito é um problema social, afinal de contas, além de ser um problema de saúde. Porque a pessoa que está com mau hálito precisa saber que ela está com mau hálito. E as pessoas, como é que a gente diz para a pessoa que ela está com mau hálito? É difícil. Aí atrás de boas sugestões, eu estou aqui hoje no elevador para conversar com o pessoal sobre isso, com o assunto meio chato, delicado, e para dar uma deschavada, para ficar mais divertido, eu vou comer uma cebola. Vamos ver se alguém repara, e dá uma boa ideia. Olha aí. Valeu. Daniel, eu digo uma coisa. Como é que você fala para a pessoa que ela está com mau hálito? Como é que eu falo para a pessoa que ela está com mau hálito? Sim, simples. É, estou com mau hálito? Não, não, não. Fala. Absolutamente nada pessoal, irmão. É, você chega e fala. Você está com mau hálito? Fala, pô, você acha que você deveria comer uma balinha, né? Né? É, amor. É, eu chego e falo. Não vai pensar a sua vida, de repente. Não, é melhor falar logo, porque ninguém gosta de ficar. Não, ninguém, absolutamente ninguém. Daniel, como é que vocês falam para uma pessoa que ela está com mau hálito? Eu não falo, não. Não falo. Vocês não falam, não? Vergonha mesmo? Prefere ficar sentindo o cheiro de cebola? Não quero. Não quero. Não é. É, eu estou com certeza. Deixar a pessoa sem graça? Não tem como, viu? Deixar ela sem graça. Mas ela precisa saber que ela está com a hora para se tratar. A gente tem mau hálito. Conheço. Você não falou para essa pessoa que ela tem mau hálito? Não, eu fico sem graça de falar com a pessoa. É um passo para você. É muito chato. Às vezes eu quero falar, mas eu me prendo. Eu fico sem graça de chegar e ensinar a falar. Mas tem que falar, né? Para dar um alerta, né? Porque a pessoa... Mas não é possível que quem tem não sente. Eu não tenho, então eu não sei. Eu também não tenho. Graças a Deus, eu não conheço alguém que é mau hálito. Mau hálito? Depende da hora. Por quê? Então, como é que você fala para uma pessoa que ela está com mau hálito? Se você é amigo dela, fala. Minha mãe já me falou uma vez, mas o meu problema é ela... Mas como é que ela te diz? Ah, ela diz a sua mãe que me falou lá, meu filho. Ó, vai no dentista. É. Mãe é mãe, né? Me diga alguma coisa. Você já serviu alguma coisa para alguém que tem um mau hálito? Ah, não. Nunca? É horrível, né? Claro que já. Não. Mau hálito, não. Até porque eu não falo para o meu menino. Você está lá com o seu pezinho? É. É bom para você ver. Eu não acredito. Você tem mal lá? Se você tivesse uma hora. Agora pergunta para ele se ele já recebeu alguma coisa dela. Já me perguntou. A gente já conversou. Não, mas você beijou uma pessoa de uma hora é horrível, né? É horrível. Ah, e o que você faz? Você fala? Eu falo. Pô, não leva a mão não, desculpa. Vai. Dá maior sinceridade, assim, né? Dá maior sinceridade. Até porque eu acho que eu estou fazendo um favor para ele. Eu acho que você está certíssima. Eu te admiro muito. Eu já disse que eu não falo. Eu falo. Eu tenho que você em casa de falar. Porque às vezes a gente acha que não tem. É aquilo que eu falei. Eu falei para ele. Eu falei, às vezes a pessoa acha que eu não tenho e mais tem. Aí eu falei para ele, não é o que eu não tenho, não é problema. Eu falei, também eu não tenho. Graças a Deus. Mas agora eu vou passar a falar também. De repente, na pessoa... É até um incentivo para a pessoa melhorar. Claro. Às vezes a pessoa não sente. Não sente. Acho que está tudo certo, mas não é possível que não sente. O que está dando? Quem aqui já falou para alguém que, além de você que já me contou, quem aqui já falou para alguém que, já encontrou alguém com mau hábito e já falou assim, olha, você está com mau hábito. Eu não. Também não, eu não. Você não tem coragem de falar? Uma pessoa conhecida ou de conhecida? Tchau, 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 tchau. Conhecido você fala? Eu acho que dependendo do nível de intimidade, eu adoro a minha irmã, tu tá. Muito legal cada situação, né, Lili? Quero aproveitar e agradecer o grupo Bolsa de Mulher, que gentilmente nos cedeu essa gravação para a gente exibir. Muito obrigada. Viu todo mundo aí do grupo Bolsa de Mulher? Muito bem sacado, né? Ótimo. E é difícil. A gente sempre acha que não tem mau hábito, né? Como identificar? Como saber se eu tenho para não passarem por nenhuma situação constrangedora? Ele fala assim, não é possível que a pessoa não saiba que ela não tenha mau hábito, que ela tenha mau hábito. E ela não sabe, porque houve uma adaptação olfativa. É igual o perfume. A gente passa perfume, no próximo mês a gente tá passando mais, porque adaptou. Então você não consegue sentir. Então não culpe a pessoa. Realmente ela não sente o cheiro do mau hábito. Por isso que ela precisa que alguém avise. Então a minha dica seria, pergunta para uma pessoa mais íntima que você tenha. Fala assim, amiga, eu tenho mau hábito? Se a amiga sentiu que ela ficou com vergonha... É porque tem. Se demorou para responder, é porque tem. É, mas às vezes a pessoa tá tão inibida que ela também não percebeu isso. Então vai até o dentista. O dentista é o profissional que vai falar para você se tem mau hábito ou não. Então os pacientes chegam no consultório e me perguntam, doutora, quando eu tiver, a senhora me avisa. Uma outra questão é, como avisar para o meu marido que ele tem mau hábito? Como avisar para o diretor da minha empresa que ele tem mau hábito? Porque o mau hábito, ele causa também... é difícil de conviver. O convívio social, profissional, amoroso, fica dificultado por conta disso. E como ajudar? Então, eu acho assim, lá no consultório a gente faz até alguns teatrinhos. Teve um paciente que ele falou assim, doutora, minha esposa tem muito mau hábito, só que ela é uma senhora super vaidosa. Se eu falo para ela que o cabelo que ela tingiu ficou feio, ela chora noites. Ela fica muito triste. Então se eu falar para ela que ela tem mau hábito, ai, eu acho que o meu casamento vai até... Vai pedir a separação. Ela vai falar assim, poxa, por que você não me falou? Então você não me beijava por conta disso? Então nós fizemos um teatrinho. Nós falamos assim, que existe um medidor de mau hábito. Alguns dentistas têm esse medidor. Então, como nós temos lá no consultório, nós pedimos para ele, falou assim, fala para ela que a doutora comprou um aparelhinho que mede mau hábito. E aí você ficou tão feliz e empolgado que marcou uma consulta para vocês irem até lá. E foi assim que ele fez e deu super certo. Ela falou assim, verdade, bem, verdade. E daí identificou e resolve o problema do tratamento. Então assim, existe esse medidor que lá no consultório o paciente passa por um exame. Esse é um dos exames para saber se tem mau hábito ou não. Mas para esse caso, solucionou. Então eu acho que a dica seria isso. Falar para a pessoa, vamos no dentista, eu estou achando que eu estou com mau hábito. Amor, você sabe se eu tenho mau hábito? Joga a culpa para você. Aí ela vai falar assim, não. Aí ela vai perguntar, e eu? Aí você fala assim, eu acho que nesses dias você está tendo mau hábito sim. Nunca fala, esses anos, né? Esses dias, essas semanas. Esses dias, essas horinhas. As últimas horas. Eu acho que fica bem melhor. Como é que é o tratamento, Lilian? É só essa mudança de hábito, uma higienização mais perfeita, mais correta? Ou tem medicação? Como é que é o tratamento? O primeiro tratamento é fazer uma ficha de anamnese. É um questionário que nós damos ao paciente. Ali ele vai descrever todos os seus hábitos bucais, com o que ele se alimenta, se ele tem algum tipo de doença, porque algumas doenças estão relacionadas também. Feito isso, nós vamos pedir, se for necessário, pedir exames de saliva e fazer o teste com o chamado Alimiter. Aí faz esse teste para saber quais são os níveis de enxofre e outros compostos que estão presentes na boca do paciente. Mas o tratamento é muito simples. Na maioria dos casos, por ser na língua, apenas a raspagem lingual diariamente já ajuda. Já melhora bastante, né? Deixa eu fazer uma outra pergunta, Lilian. A gente estava até conversando nos bastidores. Eu vou pedir para os meninos mostrarem. Eu tenho um produto aqui nas minhas mãos. Muitas pessoas usam, muitas pessoas vêm no supermercado. E é usado para fazer o enxago e bucal. Existem várias marcas, vários tamanhos no mercado. Esses produtos, Lilian, ajudam ou atrapalham o mau hálito? Isso. Eles mascaram o mau hálito. Então, geralmente, a pessoa que usa vários desse ao longo do dia é que deve ter mau hálito, tá? Mas ele é um mascarador de hálito. Essa é a verdade. Só que os que contêm álcool, eles são prejudiciais. Então, eles causam mau hálito. Ou seja, quem não tem e usa para prevenir, se o produto tiver álcool na sua composição, o álcool do produto pode desencadear o mau hálito naquela pessoa que ainda não tem. Exatamente. Porque o álcool, ele vai fazer um ressecamento da boca, que era aquilo que nós estávamos falando da saliva. Então, o álcool, ele retira um pouquinho dessa salivação, que é tão importante. E por ter pouca saliva na boca, vai acontecer uma descamação dessa mucosa, dessa gengiva. E aí, sim, vai desencadear o mau hálito. E ele, sem álcool, ajuda, previne, deixa aquele cheirinho gostoso, um hálito gostoso. Mas, na verdade, Tati, a gente está falando de um uso crônico. Ou seja, tem pessoas que usam vários desse durante a semana. Sabe? Fazem uso, assim, compram um essa semana, na outra semana está comprando outro. É quase um vício estar usando. E qual é o uso correto? Uma vez por dia ou sempre depois da refeição? Esses enxagos bucais devem ser feitos de quanto em quanto tempo? Ele é um coadjuvante na escovação. Então, assim, uma vez ao dia já é o suficiente. Perfeito. Então, a escovação sempre depois de qualquer alimentação e o enxago bucal uma vez ao dia. Isso mesmo. Perfeito. Queria abrir espaço agora para as perguntas dos nossos telespectadores, Lilian. A Carla Marques, de Garanhuns, Pernambuco. A Carla sempre participa, está elogiando a roupa. Obrigada, viu, Carla? Um beijo para você. E ela tem uma dúvida. Ela diz que tem um filho de 3 anos que não tem mau hálito. Mas, em alguns dias, ele fica com um cheiro desagradável na boca. Mesmo com os dentes escovados. O que pode ser? Estômago, cárie ou alguma coisa que ela não consegue identificar. Não tem mau hálito, mas, em alguns dias, ele fica com um cheiro desagradável. Lembrando a criança 3 anos de idade. Isso. Bom, como nós já dissemos, tem que escovar a língua da criança. Tem que ensinar. Ela escovou os dentes, mas será que escovou a língua também? Bom, cárie, sim. Cárie pode dar mau hálito quando ela é muito grande e restos de alimento ficam depositados ali dentro e não consegue fazer uma boa escovação. O que eu acho que pode ser que esteja acontecendo pode ser a alimentação. Observa se você não está colocando muitos temperos, cebolas, alhos. Alguns alimentos causam mau hálito. Então, por ela ter dito que alguns dias, observe se nesse dia a alimentação não estava com bastante condimentos. Perfeito. Porque daí, se a alimentação tinha bastante condimento e a escovação não foi tão perfeita, tão ideal, aí pode gerar esse cheirinho desagradável. Isso mesmo. É o caso do rapaz do elevador. Ele comeu uma cebola. Ele pode até escovar os dentes, mas o cheirinho da cebola vai permanecer ali durante alguns dias, eu acho. Legal. E nem chupando uma balinha. Nem chupando. Vai sair. Não adianta. Se alguém oferecer uma balinha pra você, suspeite. Muito legal. Mais uma dica pra saber se você tem mau hálito, né, amiga? Tem mais uma participação aqui. No caso de um dente estragado, depois de tratado, o mau hálito permanecer. Qual procedimento tomar? Dente estragado, vou tratar esse dente. E aí o mau hálito permanece. O que fazer? É, pode ser um problema geral na boca, né? Pode ser um problema periodontal, pode ser um problema gengival, pode ser restos de comida depositado entre os dentes, a falta do fio dental. Então, não sei te dizer ao certo, mas provavelmente tem um restinho de comida depositado. Então, mesmo tratando o dente, se você tiver mau hálito, deve ser a falta de higiene bucal correta. Mais uma participação. Ela diz aqui, meu nome é Emily e gosto muito do programa. Muito obrigada, viu, Emily? Ela gostaria de saber sobre o mau hálito. Ela diz assim, doutora, ela diz que escova os dentes sempre e usa, faz esse, o enxaguante bucal. Mas, às vezes, ela continua com cheiro desagradável com mau hálito. Ela quer saber como ela faz para ter um efeito de hálito fresco por mais tempo. Bem, é complicada essa pergunta, né? O hálito fresco... Ai, mas eu queria uma resposta. Emily, já pensou a gente ficar o dia inteiro com o hálito fresco, gostoso, sem se preocupar? Emily, me responda. Você se alimenta corretamente a cada três horas? Porque é assim, pessoas que levam muito tempo, por exemplo, regimes. Pessoas que fazem regime, depois de um exercício físico, há uma queda da glicemia. Glicemia, então, causa uma hipoglicemia. Então, essa hipoglicemia vai causar mau hálito. Talvez, no seu caso, Emily, né? Emily, o que esteja acontecendo, seja que você está demorando muito para se alimentar e teve uma queda dessa glicemia, e aí, seu hálito não ficou tão refrescante, talvez, como você gostaria. Perfeito. Mais uma dica, mais uma participação. A Valmi Adami, a Valmi escreveu para a gente do Paraná, cidade de Marechal Cândido Rondô. Ela elogia o programa. Muito obrigada, viu, Valmi? E ela gostaria de saber se o mau hálito vem dos dentes ou do estômago. A gente falou um pouquinho sobre isso no bloco anterior, mas vamos reforçar para os nossos telespectadores, Lila? Mau hálito. A maioria dos casos, dentes ou estômago? 1% estômago. A minoria? É, então isso já explica que está na boca. O problema maior está na boca. Meu conselho é procurar um dentista, fazer uma avaliação, ver se tem próteses bem adaptadas, se tem aparelho ortodôntico, se tem feito uma boa higiene bucal. Então, eu acho que a dica seria essa. Perfeito. Lila, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu já quero convidar você para voltar em outra ocasião. As perguntinhas que chegaram, nós vamos encaminhar para a Lila e aí nos próximos dias ela responde para vocês por e-mail, viu? A gente agradece toda a participação que chegou do Brasil inteiro e agradece em especial o seu carinho e sua atenção, sempre com a nossa equipe, viu? Obrigada, Tati. Muito obrigada. A gente volta a se ver em breve. Tá certo. Tá bom, obrigada. Boa semana para você. Obrigada. E você que está nos assistindo, quer sugerir temas, pautas? Mande sua opinião, sua sugestão e a gente caminhar para a produção e na medida do possível vai atender aí todos os seus pedidos. Ligue, participe, você faz parte dessa família. Um intervalo rapidinho, daqui a pouquinho eu volto. Falando sobre saúde, pressão alta, atenção mulheres. 17 milhões de brasileiros têm pressão alta e pressão alta traz prejuízos para o nosso corpo. É mais sério do que você imagina. E ainda hoje, arte e artesanato com Priscila Cunha. Um porta celular com feltro e você pode aproveitar essa técnica e fazer porta chaves, pode fazer porta moedas, porta treco, porta cartão. Dá para fazer um monte de coisa, é só abusar da criatividade e usar as dicas que a Priscila Cunha compartilha com a gente daqui a pouquinho. Mulher.com volta em instantes e claro, eu espero você.